Como profissionalmente, na parte de especialização, a odontologia evoluiu muito. Então, isso do medo não é mais para estar acontecendo. A gente vê que as crianças de hoje estão passando pela cadeira de odontopediatria, tornando-se adolescentes sem medo. O medo está inserido dos 30, 40 anos para cima. Então, lá que está enraizado o maior medo do dentista que a gente precisa diluir. Inclusive, são utilizados alguns bonecos aqui, como a gente mostrou anteriormente. É uma prática mais divertida e até mesmo mostrar para a criança que a vinda ao dentista pode se tornar, na verdade, uma brincadeira. Isso. E isso de escovação, a gente frisa não só para a criança, mas também para o adulto. Porque a gente precisa reforçar toda hora. Tipo de escova que está usando, pasta de dente, porque não é a mesma pasta de dente que serve para todo mundo. Não é a escova média que faz. A gente sempre tem que frisar na escova macia. O uso do fio dental, que os pacientes têm dúvida se é antes ou depois. Então, a gente trabalha maciço na escovação de criança, mas de adulto sempre tem que reforçar também. Que dicas a gente pode dar, já que se falou em fio dental, escovação, o tipo da escolha mais correta? Então, a gente pode diminuir o uso, às vezes, de balinha, de chocolate, de alimentações que, na verdade, uso de açúcar entre refeições. Isso é um risco bem grande para a cárie e para doenças bucais também, porque vai formar mais placa. E, além de sempre usar o fio dental, escovar a língua, que até o mau hálito, a maior ligação dele é com essa burra, que é a placa que fica na língua. Então, esse cuidado de fio dental, mais escovação de língua e bochecho vai deixar uma saúde bucal bem legal. Falando já dos mais velhos, a perda dos dentes é uma questão de envelhecimento realmente natural? Não, o desgaste é natural, a perda de dentes não. Se a gente tiver o cuidado, claro que com a idade, algumas situações sistêmicas acabam prevalecendo para uma consequência maior nos dentes. Então, o cuidado tem que aumentar na odontoxeriatria. Certo, obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Lembrando que todas essas atividades que vão ser desenvolvidas ao longo da semana no Conselho Regional de Odontologia, a lista das cidades, programação, está no site o crosc.org.br. Lá tem toda a programação, tudo direitinho, só acessar e olhar. Adriana, Fabiana... Tchau!